Presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, disse ser um, entre aspas, equívoco grave a possibilidade de descriminalização do porte de drogas para o uso pessoal por decisão do STF. Segundo Pacheco, cabe exclusivamente ao Congresso discutir a questão e uma divisão do STF não pode ser contrária à lei vigente. Abro aspas, houve a partir da concepção da lei antidrogas também uma opção política, se prever o crime de tráfico de drogas com a pena ele combinada. E de prever também a criminalização do porte para uso de drogas, fecho aspas, afirmou em plenário. Eu peço primeiramente o comentário hoje ao professor Marcelo Rocha Monteiro. Olha, o senador Rodrigo Pacheco está inteiramente correto no mérito daquilo que ele afirma. O que é espantoso é o tempo que ele demorou para afirmar isso. Ou seja, o que o Supremo Tribunal Federal vem fazendo, e não é de hoje, é usurpando as funções do poder legislativo. O poder legislativo, nesse caso específico que nós estamos falando, também usurpa funções do poder executivo, como a administração da segurança pública no meu estado, por exemplo, no Rio de Janeiro. Mas, vejam, o Supremo chegou ao ponto inacreditável para qualquer profissional do direito, profissional nada, para qualquer estudante de direito. O Supremo criou uma figura típica, uma figura penal, ou seja, criou um crime por decisão judicial, por acórdão. Ele criou, ou supostamente criou, o crime de homofobia. Quando a Constituição é claríssima, ela diz que não há crime sem lei anterior que o defina. Não há pena sem prévia combinação legal. Esse princípio, que é básico, que é elementar, que é a primeira coisa que um aluno de direito penal aprende, é o princípio da reserva legal. Ou seja, é reservado ao legislador criar crimes. Você só pode ir para a cadeia se você comete uma conduta que o legislador considerou crime. O legislador criou uma lei criminalizando aquela conduta. Não oito juízes do Supremo, que não foram eleitos para legislar. Que não foram eleitos, ponto. Então, o que me surpreende é que só agora o senhor Rodrigo Pacheco tenha descoberto, acordou do seu sono de bela adormecida, e viu que o Dradão estava ali se aproximando para usurpar, já usurpando, as funções do Congresso Nacional. E ele diz uma coisa que é muito correta. Essa história de que o Supremo está suprindo a omissão do legislativo é conversa fiada. Quando o legislativo não muda uma lei, não cria uma lei, não amplia uma lei já existente, ou não reduz o alcance ou o conteúdo de uma lei que já existe, isso não é omissão. Isso aí é o poder legislativo exercendo a sua função, que é discricionária, e dizendo não há por que mexer nessa lei agora. A lei criminaliza o racismo, a discriminação racial. Não criminaliza a discriminação por orientação sexual. Ah, então o Congresso se omitiu. Não se omitiu. Ele achou que não era o caso, não era cabível criminalizar a homofobia, que é a homofobia, pode ser punida de outras maneiras que não através de uma pena privativa de liberdade. Pode ser punida no âmbito civil. Pode ser punida através do dano moral, da indenização por dano moral, esse tipo de coisa. Então não é omissão. Então hoje não há omissão. Quando o Congresso Nacional não muda a lei de entorpecentes, não é que ele está se omitido, porque toda vez que tiver uma lei que você não gosta, você particularmente não gosta, você, companheiro do PSOL, não gosta daquela lei. Você gostaria que a lei fosse outra. Você gostaria de poder consumir a sua maconha, a sua cocaína à vontade, sem ser incomodado. E que o traficante pudesse vender a maconha e a cocaína para você, também à vontade, também despreocupado. Se bem que aqui no Rio isso na prática já acontece. Mas se o Congresso não muda a lei para que você possa comprar a sua maconha despreocupado, isso não é omissão do Congresso. Isso significa que a maioria dos congressistas não partilha do seu ponto de vista. Eles não acham que a lei deva mudar para você poder fumar a sua maconha e cheirar a sua cocaína à vontade, sem ser incomodado. Eles acham que não. Eles acham que a conduta do usuário deve ser criminalizada, até para manter a coerência. Porque você imagina uma compra e venda em que a compra é legal, mas a venda é ilegal. Como é que funciona um negócio desse? Não é crime comprar droga, mas é crime vender. Então, o legislador entendeu que é mais coerente. E olha que nós temos praticamente uma descriminalização branca. Desde a mudança da lei de entorpecentes, da antiga lei 6368, para a lei atual, nós temos uma descriminalização branca da posse para uso próprio. Por quê? Porque é proibida a pena de prisão. A pena para o usuário hoje assistir uma palestra dizendo que maconha faz muito mal. Basicamente é isso. E se ele for reincidente, na segunda vez, além da palestra, o juiz vai dar uma bronca. Olha, meu filho, fumar maconha é feio. Não faça isso. Ai, ai, ai. Essa é que é a pena. Agora, continua sendo em tese, ao menos em tese, crime. Mas como o companheiro do PSOL, o camarada do PT, não estão satisfeitos com isso, eles querem a absoluta descriminalização, então eles vão ao Supremo dizendo que o Congresso está se omitindo. Mas como é que está se omitindo? Não tem omissão nenhuma. Eles simplesmente não pensam como vocês, companheiros esquerdistas. Ou pelo menos a maioria não pensa. É isso. Então, eu acho que o Rodrigo Pasco acordou de um sono profundo e descobriu que a competência do Congresso que ele preside, porque o presidente do Senado é também o presidente do Congresso Nacional, está sendo invadida pelo Supremo. Ele demorou, no mínimo, quatro anos para descobrir isso. Porque esse absurdo que foi a criação de um crime por decisão judicial é 2019. Olha, a criação de crime por decisão judicial, você sabe qual é o precedente disso no século XX? Código Penal Nazista, que dizia que não precisa uma lei prever uma conduta para que ela seja considerada crime, basta que um juiz a considere lesiva aos interesses da pátria alemã. É isso. Olha que progresso o Supremo nos proporcionou. trouxe de volta o Instituto do Direito Penal. Tchau. Tchau.